Oi, tudo bom? Um, dois, um, dois! Camão! Vai, tá narrando aí, ó. Tá gravando. Eu tô com medo do cara, né? Fala aí que você vê. Toma a dor, virou um discurso. Toma a dor. Joga o postilota mais dor. É. Olha lá, desistiu já, ó. Não tem diferença não. Ele é bom. Parece que tão mais do outro. Parece que tão mais do outro. Parece que tão mais do outro. É, seus armadores! Armadores! Parece que engordaram, lembrando. O Fabio cansa pra caralho puxar essa porra, mano. Ih, agora enroscou mesmo, mano. Enroscou. Não, tá vindo. Nada. Pera aí que eu tô colocando o selo e vou descer. Faz um oito! Deixa ele prosseguir! Faz um oito! Não tem coragem! Não tem coragem! Ah, eu vou mandar uma ajuda aí! Vai descer o cavalo aí, beleza? Não, o cavalo vai descer! O cavalo vai descer aí pra resolver essa situação aí! O Juiz tá chegando! Faz o cavalo! Ali, ó! Tá aqui, ó! Aqui, ó! Tá aqui, ó! Tem, ó! Os amadores aqui, ó! Ah! Então, é, seus amadores aí! Tudo amador aqui, ó! É isso aqui Estão na cachoeira da torre Os três amadores ali Eles colocaram uma via que não chegou no chão E meio que ficava falando Pra não descer E todo mundo já tinha se mandado Se eu não estivesse lá, eu estava ferrado agora Não tinha subido até agora Se não é o amador Se não é o amador Estava lá até agora Só convidar o juvenil pra falar Só convidar o amador, né Volta pro cara que você é cursado no Japão Não foi aqui no Brasil não Com o amador que você aprendeu Só a coragem Você não trouxe no Japão, né Mas não sei Vai, cavalo Vai, vai, amador Vem, cavalo Volta pra lá Não vou mostrar a barra Vem, cavalo Vem, cavalo Vem, cavalo Vem, cavalo Para, Leandro! Continua aí, Amador! Acorde ele embora, caralho! Que porra! Ei, caralho! Ele é mágico mesmo! Nossa, vai ficar na hora de volta! Pois chegou lá no final! Só vi o bagulho empurrando! Mas foi legal! Ficamos por aqui, aqui com um bando de amador, amador top, tudo amador aqui! Eles trouxeram a churrasqueira lá! Ah, eles trouxeram a churrasqueira, mas a carne não trouxeram! Já viu alguém fazer churrasco sem carne? Só aqui mesmo com esses amadores! Agora tudo amador, tudo amador! Tudo, tudo, tudo amador!